Tudo bem com vocês? E mais um vídeo de achadinhos que meu marido achou no lixo. E olha aqui, gente. Tá um saco meio aberto, mas eu não fossei ainda. Eu não olhei nada. Tem um negocinho aqui. É uma mãozinha. O que é isso aqui? É um cinto, ó. Um cinto. Gente, a gente tem muita coisa aqui. Nossa, amor, é muita coisa. Olha aqui. Tem aquelas bandejinhas. Sabe de que brinquedo é esse aqui? É aquele brinquedo que eu comprei uma confeitaria. Tá vendo? Olha a forminha. Deixa eu ver. Olha que lindo. Ele tá com o pelo aqui. É o pelo de gato. É cabelo. Cabelo. A N tá aqui, ó. Veio ver também, N? Olha que lindo, que brilhante. E eu uso, gente. Eu amo boné. Deixa eu ver. Uma tiarinha. Que linda. Deixa eu ver. Olha que palhaço. Deixa eu ver, amor. Deixa eu ver o que é isso. É uma tiara com penas. Peninhas, ó. Aqui tem... Esse brinquedo é muito legal. Eu tenho um... Será que nossos dardos servem aqui? Eu tenho... Ah, e tem a pontuação. Olha que legal. Nosso não tem a pontuação, eu acho. Talvez os nossos dardos servem aqui. Que o meu tá quebrando. O que é isso? Isso aqui deve ser... Deixa eu ver. É... Ah, presilha de cabelo. Outro negocinho que eu não sei o que que é. Aqui também faz parte da confeitaria. Será que tá inteiro? Não, mano. Nossa, amor. Será que ele tá inteiro? Olha aqui, ó. Faz parte dela. Ai, caramba. Tá caindo tudo. Ó, Teté. Olha aqui, gente. Vou ver se ele tá inteiro. Eu comprei uma confeitaria, gente. Eu acho que paguei quase 300 reais na minha. Uma bolsinha. É grossa? Aham, eu acho que é. Isso também faz parte dela? Deixa eu ver. Olha uma LOL. Olha que legal. É tipo de... Como era isso aqui, amor? Eu, Catex? MDF. MDF, ó. Uma LOLzinha de MDF. Borboleta fofa. Eu tenho umas borboletas ali, gente. Depois eu vou mostrar pra vocês. Eu amo borboleta. Ela tá com... Olha o alfinete, ó. Ah, o dardo aqui, ó. Será que tem mais? É um corpo. Cadê? Não tem um mantinho quebrado pra faltar essa parte? Não, mas eu fiz. Mas essa aqui é miniatura. Será que vai tá o resto dela? Tomara que esteja, gente. Olha que lindinho o corpinho. Deixa eu ver. O que é isso aqui? Caiu pra cá. É um chaveiro só? Chaveiro. Deixa eu ver. Tem coisinhas de criança, gente. Que é uma certidão de ribona, hein? Deixa eu ver. Como que era o nome? Lúcia. O nome da mãe do bebê era Lúcia. Não tem uma coisa assim. E tem até... Deixa eu ver. Ah, não. Precisa que era telefone. Manuela. Tem um brinquedo que tem um tronquinho assim? Da casa da árvore. Será que isso aqui que tava faltando? É isso sim. Nossa, se for ia ser bom. Porque tava faltando... Nossa, que grande. Toco. Será que tá inteiro? Que isso? Uma maçã amassada. É uma maçã amassada. Deixa eu ver. Olha aqui. Uma chave. Que isso? Não sei, gente. O que seria? São coisinhas pequenas. São peças pequenas, ó. Giz de cera. Isso é daquilo, né? Deixa eu ver. Caramba, eu não acredito. Não é demais, né? É igualzinho o meu. Aí vamos depois montar pra ver se tá inteiro. Olha aqui. Tem essa peça. Caramba, eu não acredito. Ó, essa peça é de cima. Tá do lado? Aqui? Acho que são dos lados. Tá do lado certo? Acho que tá. Caramba, mano. Eu não acredito. E eu comprei o meu, gente. Tá novinho. Acho que não tem nada quebrado. Falta algum plástico. Aqui, amor. Tem outra parte aqui, ó. Tem outra partezinha. Segura. Essa partezinha aqui em cima. Caiu tudo, né? Ele é difícil de montar sem segurar duas pessoas. E essas partes da bandeja também. Ah, essa aqui não é? Eu acho que é aí sim, amor. Ah, mas tem que colocar... Ah, não. É daqui, ó. Tem que colocar esse aqui primeiro. Quem não sabe se olha, se monta... Não, aí você vai tentando montar enquanto eu mostro o resto. Você não falou que tem que ser em dois? Tem que ser em dois? Eu quero ver o que tem mais aqui dentro. O que é isso? O que é isso? Uma roupinha fofa. Peraí, gente. Olha que roupinha fofa. Uma roupinha. Olha, dá pra qualquer bonequinha. Que fofo. Que graça. Amei essa roupinha. E meu marido ali, ó. Tentando entender. Eu montei sozinha, viu, amor? Só pra te lembrar. Mas tem aqui. Temos um óculos. Metade de uma mola maluca. Uma presilha fofa. E ela tem... Tem coisinhas dentro. Aí dá pra soltar uma patinha. Um sapatinho de bebê. Aqui são pecinhas pequenininhas, ó. Vou pegar tudo junto. Ah, a parte do cupcake. Eu acho que é desse cupcake. Deixa eu ver se é desse. Não, não é desse, não. Não é daqui, não. Uma arma de água, talvez. É Nerf ou nada. É Nerf, né? O que? É Nerf? E aqui um reloginho. Aqui deve ser a base daquela LOL. Porque é de EVA ou Eucatex. Sei lá o que é EVA. Como é o nome daquilo, não é? Você falou? MDF. Aqui, ó. Pulseira. E uma, sei lá. Não sei o que. Isso é de cá de pulseira também. E aqui, deixa eu ver. Mais uma pecinha. São coisas aleatórias, gente. Às vezes. Mas aqui tem outro saco. Deixa eu tirar esses daqui que eu tinha já colocado em cima. Pulseirinha. Que bonitinha. Essa pecinha pequenininha. Aqui são o que? São roupas. É uma sainha. Olha que fofa. Uma sainha. Dá pra combinar... É uma saia? Dá pra combinar com aquelas asas. Aquelas asas, amor, que você trouxe. Tem essas partes também, ó. Tem essas duas partes. Gente, aqui é um monte de coisinha. Ó. Um monte, um monte, um monte. Tem roupinha. Será que é do mesmo lugar? Que achou? É mesmo? É? Então, dia de limpeza. Depois do dia das crianças. Mais borboleta. Que lindas. Essa eu vou colocar em algum lugar. Como eu vou mostrar, gente, isso aqui pra vocês. Ó, uma caixinha. Ai, que fofo. Vou colocar pras meninas. Uma caixinha de giz de cera miniatura. Meu Deus, tem muita coisa aqui. Tem muitas coisas, gente. Eu não sei como eu vou mostrar pra vocês. Depois eu acho que eu vou separar melhor. Nossa, sabe de onde que é essa porta aqui? Será que é a porta que eu tava precisando, gente? Da casa da Barbie? Da casa da Barbie. Será? Nossa, será que é essa? Eu achei nem a casa dessa porta. Não sei. Depois eu vou testar. Só tá quebradinha aqui, ó. Mas dá pra dar uma arrumadinha. Não, consegui muito. Nossa, se for, gente. Foi um achado. Porque tá faltando. E eu fiz. Fiz a casinha. Tem um estojinho. É isso? Será que não tava faltando nada? É isso mesmo. Ah, tá faltando alguma coisa aqui. Deixa eu ver, amor. Certinho. Gente, tá novinho. Novinho. É inacreditável. Será que tá faltando alguma coisa desse lado de cá? Não, não é aqui, ó. Tem um buraquinho. Aí é a caixa registradora. Que eu tenho. E meu marido achou um negócio de fazer assim, de verdade, gente. Ó, de caixa registradora. Já achou de verdade um negocinho. Leitor de código de barra. É, leitor de código de barra. Que isso? Olha o resto da mola maluca aqui, ó. Olha mais um resto da mola maluca. Aqui o tanto de mola maluca. Aqui tá o resto dela. Quebrou. Depois eu vou separar, gente, direitinho isso aqui. Porque tem muitas coisas aqui dentro. E não dá pra mostrar assim. Olha aqueles peixinhos de... Que isso? Um suco. Um suco? Não, tira. Acho que não tem. Não, acho que não tem nada, amor. Deve ser glitter só. Aqui, ó. Milk shake. Milk shake? Ah. Mas aquilo não faz parte disso? Não, né? Não sei. E tá com... Tá com estrelinha de glitter. Muitas estrelinhas de glitter. Mais borboleta. Então, gente, eu vou... Separar aqui as miniaturas. Ó, porque tem muitas miniaturas por aqui. Aí eu vou mostrar pra vocês depois. Mas isso aqui... Olha aqui, que legal. Aqueles negocinhos de fazer assim. Mas eu acho que ele tá detonado. Mas esse aqui, ó. Incrível, né? Achar um desse inteiro. Tá inteirinho. Não tá faltando pecinha nenhuma. Aí depois eu vou mostrar pra vocês. Essas miniaturas aqui. E aqui está, gente. Olha o tanto de coisa que tinha dentro daquele saco. Ó, fiz a mola maluca de pulseira. Vocês faziam assim com as suas molas malucas também? Ou é só era eu que era louca que fazia? Minhas molas malucas de pulseira. Mas a minha era de ferro. Não era assim de plástico, não. Então tem nessa mão e tem nessa mão também. Lindas pulseiras dos anos noventas. Dos anos noventas. Dos anos noventa. Então eu achei o pedacinho que tava faltando aqui. E já coloquei. Tem uma portinha também. Eu tô achando que é daquele... Eu acho que é... É o berçário da Barbie. Que não tem a portinha. E eu coloquei a pecinha aqui que tava faltando. Ela tá quebrada. Mas encaixou certinho, gente. Aqui. Ó. Vou até tirar pra vocês verem. Aí eu encaixei e deu certo. Vou colocar aqui. Tem até um palitinho que a criança fez, ó. Lembrei do desenho do Toy Story. Que tem o garfinho. Aqui tem borrachas. Aqui coisinhas de pole. Olha, tem até um colar. Uma pulseira... Uma pulseira não. Eu tô falando de pulseira. Aqui são coisinhas de pole. Aqui eu vou ver se essa pecinha é lá do... Da casa da árvore. Aqui tem bastante dessas pecinhas de montar. Eu achei um pé. Deve ser o pé daqui. Da LOL. O óculos. Os cintos. A roupinha aqui. Aqui tem coisinhas de cabelo. E tem muitas. Olha o tanto. Tem pulseiras. As presilhas. Aqui é com laço, mas tem o negócio que prende. Batatinhas. Aqui coisinhas também de pole. E tem também bolsinhas. Aqui roupinhas. Roupinha da Barbie. Borboletas lindas. Aqui o boné. Esse negocinho aqui que é de dardo. Os peixinhos. Aqui eu deixei umas coisinhas aleatórias. Porque já tinha aqui umas coisinhas aleatórias. Eu deixei aqui mesmo. E aqui também tem algumas coisinhas. Tem colher. Aqui é um bloquinho de nota em formato de ursinho. Já tá acabando. Pulseirinha. Isso aqui é um colar. E tem um nomezinho aqui. Aqui fora ficou montada a confeitaria. Eu ainda não tô acreditando, gente. Que tá inteira, completa. Deixa eu pegar esse negocinho aqui. Que isso aqui é uma caneta. Então, marcar texto. E tá funcionando. Aí a gente deixa assim. Que legal. Parece uma garrafinha. Ali ficou só o saco mesmo. Ali tem a roupinha bonitinha. Que eu vou lavar e colocar em alguma bonequinha. Canetas. E tão funcionando esses canetões. E tudo isso, gente. Inacreditável, né? Olha quanta coisa. As borrachinhas também. Já mostrei as borrachinhas, né? Aqui as coisinhas. Tem asinhas. Tem duas asinhas. Tem até uma espada. Uma espadinha. E tem esse negocinho aqui. Que é da My Little Mami. Quando a gente tá procurando. A gente não acha. Quando quebra a partezinha ali. Da My Little Mami. Do pezinho dela. Que ela anda de bicicleta. Aí dá pra colocar outro. Vamos deixar reserva, né? Vai que quebre o meu. Ah, e tem cadeirinhas também. Dessas casinhas de MDF. Tem isso aqui também. Que é um bichinho. De colocar no cabelo. E tudo isso, gente. Fofo, né? Agora eu vou mostrar minhas borboletas. Que eu tenho ali pra vocês. Que eu falei que eu tinha borboletas. E não achei. Tem uma cabecinha. Mas eu não achei o corpinho dela. Aqui tem o corpinho. E não tem a cabecinha. Deixa eu mostrar minhas borboletas. Isso aqui é uma alcachofra, eu acho. Ó. Parecendo uma alcachofra. Mas é feita com massa. E é uma massa bem resistente. Eu não sei nem se é biscuit. Porque tá bem dura. Mas com certeza é uma alcachofra. Tem até um negocinho aqui. Acho que ficava assim em pé. Talvez. Aqui estão minhas borboletas. Então tem essa, essa, essa. E elas fazem assim. Elas são lindas. Elas já desbotaram. Porque elas eram bem viva a cor. Mas elas são lindas. Elas ficam aqui. Perto da escada. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu amei esses achadinhos aqui. Vou arrumar. Vou colocar isso tudo bonitinho. Eu coloco sempre separado as coisinhas de cabelo. As pulseirinhas. E as coisinhas de poli também. E espero que vocês tenham gostado. Beijo a todos. E tchau, tchau. Gente, eu já tinha terminado o vídeo. Mas eu esqueci de mostrar a portinha. Essa portinha não é daqui do berçário da Barbie. É dessa casinha aqui. Ó, igualzinha. Mas eu acho que ela vai caber perfeitamente ali. Porque essa também é redondinha. E eu vou colar. Aqui eu tinha feito essa de acetato. Só pra não ficar sem a portinha. Tinha feito essa. Aí, agora eu vou trocar. Então, vai servir muito bem aqui. Vou colar ela assim. Aí, eu vou deixar ela fixa. Vou colar com cola quente. Que depois dá pra tirar. Se eu, por acaso, achar de novo a portinha daqui. Aí, dá pra colar. Mas vai dar certinho, ó. Eu nem sabia que essa aqui também era redondinha. Igual assim. Eu não sabia.